Continuando, então, oitavos anos, chegamos à página 16, hora da leitura, texto 3, prefácio de livro. Bom, antes de ler, o texto a seguir é o prefácio do livro Codinome Duda. Nele, o autor Marcelo Carneiro apresenta o livro ao leitor, dando-lhe algumas explicações sobre as opções que fez para registrar a fala das personagens da história. Pessoal, então, aqui, esse autor, que é o Marcelo da Cunha, vai contar um pouquinho para nós como foi a experiência de escrever o livro Codinome Duda, tá? Aqui, pessoal, a gente tem, então, um prefácio de livro. O que é um prefácio? O prefácio é como se fosse uma apresentação do livro, pessoal, tá? Por que ele é importante? Porque é por meio do prefácio que o autor vai aproximar o leitor, né? da obra, vai criar um vínculo com o leitor, estabelecer uma relação com o leitor e fazer com que ele fique curioso para ler aquele livro, ok? Bom, chegamos no Explorando o Texto. Aqui, pessoal, são perguntas tranquilas em relação a esse textinho, tá? Eu acredito que vocês não terão dúvidas, ó. Qual é a sensação que o autor revela sobre o fato de contar a história do Duda? Ou seja, como é que ele se sente ao contar a história do Duda? Ele se sente feliz, se sente satisfeito, tá? Você vai ver aí de acordo com o texto. Qual decisão o autor achou um pouco difícil de tomar quando escreveu o livro? Veja, ele vai falar para nós muito sobre a questão da linguagem, né, pessoal? Como ele escreveu um livro para adolescentes, ele optou por usar uma linguagem mais informal, uma linguagem com a presença de gírias, né? Então, você vai falar um pouquinho sobre isso. Três, que conflito o autor apresenta sobre a produção do livro? Esse conflito sempre se resolve? Esse conflito também vai ter a ver com a questão da linguagem, né? Veja, quando a gente escreve um livro, muitas vezes a gente usa uma linguagem mais formal, existe essa preocupação. Mas aqui ele está falando com adolescentes, né, pessoal? Então, ele precisou usar uma linguagem mais informal. E aí, o que acontece? Ele tinha esse conflito. Será que esse conflito se resolveu? Tá? E quatro, e você, o que pensa sobre o fato de a linguagem literária representar a língua oral? Aí é questão pessoal. Encerramos a página 17. Pessoal, na página 18 vai vir a explicação sobre o prefácio, tá? Eu já expliquei para vocês um pouquinho como é. Vocês leem aí com bastante atenção. E aí, chegamos ao texto de construção. Desculpa, pessoal. Qual é a intenção de quem produziu esse texto? Qual era o objetivo do autor a produzir um texto para o leitor do livro? Ele deve querer, deve ter um objetivo com isso, né? Pense um pouquinho, então, aí. Dois. Em sua opinião, questão pessoal. É importante o autor de um livro fazer considerações sobre a obra antes de contar a história? Por quê? Lembre-se, claro que é importante, né? Vai ter essa questão de aproximar o leitor do livro que ele vai ler. Então, pense um pouquinho sobre isso para responder essa daqui. Que palavras do texto revelam que o autor está escrevendo sobre uma experiência que já realizou? Gente, já realizou. Então, precisamos de verbos no passado aqui, tá? Você tem que olhar lá no texto. E aí, seguem, então, as questões, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar que a gente resolve. Eu acredito que vai ficar tranquilo aqui para vocês. Chegamos, então, ó. Página 18, página 19. Escrevendo e aprendendo. Pessoal, agora a gente vai rever o emprego dos sufixos, das terminações. Ex e esa com s, ex e esa com z. Então, no volume anterior, nesta sessão, apresentou-se a seguinte regra. Olha a regrinha aqui, ó. Emprega-se a letra s no sufixos e esa com s, que indicam título de nobreza, profissão ou origem. Título de nobreza, pessoal. Os nobres de antigamente, né? Que frequentavam a corte e tal, eles tinham título de nobreza. Então, olha o exemplo, marquês, marquesa, pode ser, né? E vários outros aí que a gente conhece, certo? Profissão, camponês, camponesa. E origem, de onde a pessoa é, portuguesa e portuguesa. Então, nesses três casos, a gente sempre vai usar com s, tá? Só que aqui explica o seguinte, ó. Também há palavras terminadas com o sufixo ex e esa com z, né? O que pode causar dúvidas ao usar s ou z na escrita desses sufixos. Além, perdão, assim, além da regra anterior, conheça outra. Analisando a dupla de palavras abaixo, responda as questões. Pessoal, veja, aqui vai mudar essa questão, ó. Sensato, sensatez, belo, beleza. As palavras grafadas em destaque são substantivos ou adjetivos? Veja, pessoal, aqui ele está falando das palavrinhas sensato e da palavrinha belo, tá? Essas palavras, veja, elas são palavrinhas que indicam para nós uma característica, né? Veja, as palavras grafadas em destaque são substantivos ou adjetivos? Se elas indicam características, elas são adjetivos, não é isso? E as palavras sublinhadas são substantivos ou adjetivos? Gente, na verdade, aqui, a apostila, ela houve um erro de digitação, porque primeiro teria que estar destacado sensato e belo, né? Poderia estar os dois em negrito. Depois teria que estar sublinhado com a linha embaixo, sensatez e beleza. Mas eles se atrapalharam um pouquinho aqui, tá? Então, você vai responder primeiro em relação, ó, a letra A, sensato e belo. Os dois são adjetivos. Depois, sensatez e beleza, elas são substantivos ou adjetivos? Elas são substantivos, porque elas dão nomes, né? Certo? A sentimentos, tá bom? Que palavras são formadas com o sufixo ex e esa? São palavras que são nomeadas como substantivos, tá bom, pessoal? Substantivos abstratos. E aqui embaixo ele vai explicar justamente isso. Vou parar aqui, senão o vídeo fica pesado. Aguardem um pouquinho, por favor.